Olá, este é o Blog Civil Imobiliário e hoje recebo novamente a professora Renata Steiner, ela é professora em Direito Civil e doutora pela USP, hoje para tratar a respeito de um tema que é muito interessante e que foi objeto de pesquisa dela no doutorado. Renata, obrigado novamente por estar aqui presente para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Alexandre, obrigada. Renata, na sua tese de doutorado, da qual o livro que a gente já fez apresentação anteriormente, em outro vídeo, Reparação de Danos, Interesse Positivo e Negativo, você cuida justamente desses instrumentos, que a doutrina brasileira não está muito acostumada, ao menos as decisões judiciais não vão fazer na reparação de danos a avaliação, muitas vezes, pelo interesse positivo ou negativo. Como é que funciona esses instrumentos? Bom, eu começo respondendo fazendo uma citação do professor Araken de Assis, porque ele deu há muitos anos uma palestra sobre interesse positivo e negativo e ele pediu desculpas para a plateia dizendo que eu vou tratar de um tema inusitado, interesse positivo e negativo. E o primeiro ponto, realmente, é tentar desmistificar o que seriam essas duas figuras, interesse positivo e negativo. E me parece que, uma vez desmistificado, não é nada inusitado mesmo. É um tema que todos estamos acostumados a tratar, embora não com essa nomenclatura. O que significa, então, interesse contratual positivo e interesse contratual negativo? É a situação que eu tenho que colocar o lesado diante de um descumprimento contratual. Toda reparação de danos é sempre pensada nessa situação hipotética em que eu vou colocar o lesado. Normalmente, a gente diz o seguinte, ocorrido um dano, eu tenho que retornar o lesado a um status quo antes, ou seja, o estado que ele estava antes do dano. No entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. Eu tenho que colocar o lesado na situação em que ele estaria sem o dano. Por vezes, essa situação pode ser, de fato, uma situação negativa, um status quo. Mas, por vezes, ela não é um status quo, e sim um status que a gente pode chamar de adquê. Seria exatamente interesse positivo e interesse negativo. Eu coloco, pego o contrato como elemento de comparação e vejo que eu posso colocar o lesado na situação em que ele estaria se ele não tivesse contratado, e aí eu chamo isso de interesse contratual negativo, que é o abstrair o contrato, ou colocar o lesado na situação em que ele estaria se o contrato tivesse sido cumprido. Esse é o interesse contratual positivo. Por exemplo, as demandas de reparação de danos por descumprimento contratual, no mais das vezes, elas não são direcionadas a colocar o lesado no estado anterior, mas no estado que ele deveria estar se o cumprimento tivesse ocorrido. Por exemplo, o atraso de uma obra e obter os lucros cessantes, seria isso? Exato. Nesse caso, eu vou exigir a entrega do apartamento ou do imóvel, isso seria o cumprimento específico, não tem natureza indenizatória, mas em alguns casos eu posso pedir o equivalente dessa prestação, que seria exatamente o interesse positivo, mas os lucros cessantes, que é aquilo que me falta para ser colocado exatamente na situação em que eu estaria se eu tivesse recebido o imóvel no tempo adequado. Tá, e já no interesse negativo, portanto, eu faço o exercício inverso. O exercício inverso. Quando que se repara normalmente o interesse negativo? É por que eu estou falando normalmente, porque eu tenho que analisar a caso, as regras de causalidade em cada caso, mas normalmente o interesse negativo, ele vai vir nos casos de ruptura de negociações. Entendi. Romperam-se as negociações e uma das partes entende que houve um rompimento abusivo da outra. Essa parte pode ter sofrido danos. Quais são os danos que ela sofreu? Provavelmente são os danos de ter investido naquela negociação que não foi para frente. Então, esses danos que são as despesas inúteis são danos indenizáveis no interesse negativo. Por que que essa parte não pode receber o lucro do contrato que não foi firmado? Simplesmente porque ainda não existe contrato nem obrigação de contratar. Então, eu não tenho interesse positivo nesse caso, mas sim o interesse negativo. Você vê a aplicação desses instrumentos ou desses conceitos nos julgados aqui no Brasil? Eu vejo, embora não com essa nomenclatura. Então, quando se pensa exatamente a reparação de danos, o pensamento implícito é realmente pensar onde que o lesado deveria estar, não fosse a ocorrência daquele ato ilícito. E quando eu preencho essa relação de reparação, eu necessariamente faço isso pensando ou em colocá-lo numa situação positiva e comparado a um parâmetro de comparação aqui ao contrato, ou numa situação negativa também tomada em relação ao contrato. O ponto central de adotar esses critérios ou estudá-los de uma maneira verticalizada é que eles facilitam essa compreensão e permitem, e existe algum par de julgados no Brasil que conferem ao lesado uma indenização de uma situação que ele nunca estaria. Por exemplo, eu dou o lucro do contrato e o ressaltimento das despesas que ele teve. Ora, eu só estaria na situação de cumprimento do contrato se eu estivesse cercado com aquelas despesas. Então, eu não posso ter os dois lados da situação. Então, eu só posso ir para um lado ou para outro. Vai ter que depender, claro, do caso concreto, saber para qual direção que eu vou. Mas nunca as duas juntas. Claro, claro. Tornar muito mais simples, com a sua explicação, fica fácil de o juiz, no momento de fixar o quanto indenizatório, pensar realmente nesses instrumentos. É, e se você pensar, Alexandre, mesmo em outras fora do direito contratual, em várias situações a gente pensa nessa situação positiva ou negativa. Por exemplo, um exemplo bastante simples, tutela da aparência. Pela tutela da aparência, eu posso entender que se a aparência fosse verdadeira, o exato estaria em uma situação positiva. Então, eu tenho uma tutela da confiança positiva e posso ter uma tutela da confiança negativa também. Então, eu sempre vou pensar nessa dicotomia entre o positivo e o negativo em relação a um ponto de comparação. O essencial é realmente perguntar a situação que o lesado deveria estar, não fosse a ocorrência daquele ato ilícito. E aí, com isso, eu vou preencher essa relação exatamente como ele deveria estar com os danos emergentes e os lucros cessantes, que são cabíveis nos dois casos, mas não necessariamente o mesmo quanto o indenizatório, porque a situação é diferente. Claro. Renata, muito obrigado. Mais uma vez, adorei a sua entrevista e o blog fica sempre à sua disposição. Muito obrigada. Essa foi Renata Steiner.